A era cavalo no Botafogo, você concorda com isso no primeiro tempo que eles se apagavam dentro do campeonato brasileiro? É, foi sem dúvida, cobrei no primeiro tempo o jogo justamente isso, que o Botafogo no primeiro tempo foi muito abaixo do que a gente sabe e conhece, inclusive desde quando cheguei no maratão lista. Não pode ser normal, então cobramos, o time entrou com mais convicção no segundo tempo, conseguimos empatar o jogo e na hora errada tomamos um gol, um gol que nos cumpriu bastante, mas a gente sabe que o dia vai perder. Então até antes do jogo, nós estamos fazendo bons jogos fora de casa, a última impressão do futebol contra a Ponta Preta foi muito boa, o segundo tempo inclusive, que merecíamos ter uma chance melhor de vitória, mas da maneira que nós vimos o Figueirense jogar contra o oeste, mostramos o tape, vimos que tinha muita qualidade técnica e tinha que marcar um pouco mais. Hoje o primeiro tempo deu certo a marcação, aí abrimos mão dos jogadores de um perfil de marcação melhor, que no caso do Jonathan, e colocamos os jogadores com mais qualidade do meio para frente para tentar empatar e conseguimos. Aí, como falei, da maneira que o jogo foi muito sofrido. Ô Roberto, por que que o time mesmo com três volantes no primeiro tempo perdeu muito o meio campo? O William Oliveira falou que talvez foi falta de comunicação. você concorda com ele? Eu também, né? Hoje no futebol tem que ter comunicação, né? Passou, tá comigo, vou chegar. Mas foi pela primeira vez que os três volantes jogaram com o meu certo. Mas no todo, se você analisar o nosso primeiro tempo, nós não podemos falar que foi os três volantes. No geral, nós tivemos uma equipe mais apagada na marcação. E o Figueirense sentiu que dava para fazer algumas jogadas. No primeiro tempo, além de fazer o gol, o Darlene fez na defesa, uma bola na trava. Então, podia ter até um placar maior que no primeiro tempo. Mas os volantes, tanto quanto os outros, tiveram uma queda de defendimento no geral. O Lucas, na saída, falou assim, eu perguntei o que você sentiu. Ele falou câimbras. E dizem no futebol que quando você sente câimbras é porque você correu errado. Você concorda com ele que talvez o seu time hoje tenha corrido errado? Não, não concorda com ele. Faltou um posicionamento com mais velocidade, talvez. Nós trotamos muito no primeiro tempo. E o Figueirense foi mais rápido no sistema ofensivo. Trocou os passes com mais qualidade. O campo é bom, permite isso. E nós, na marcação, estávamos um pouco lento. Na pegada, na roubada de bola, na individual, na marcação. Aí nós pecamos um pouco. Mas a câimbra que deu para o desgaste, como falei, pode ser também no campeonato. E da maneira que vem jogando todos os jogos. Isso vai acontecer agora no campeonato brasileiro da Série B. Quando tiver jogos de terça, de sábado, de viagem e de sexta. Nós vamos ter que ter um plantel preparado. Porque senão os jogadores vão aumentar essa intensidade.